Final de semana de decisão nas copinhas de futebol de base. Esporte olímpico, projetos sociais dominam o Karatê gaúcho. 100% esporte, revista gaúcha comemora 20 anos. E mais os destaques da semana e agenda esportiva. O TVA Esporte já está começando. Olá, muito boa noite. Estamos no ar com mais um TVA Esporte, direto do Morro Santa Tereza, Porto Alegre, pela TVA Canal 7. Conosco aqui no estúdio, os comentaristas da Copa Santiago de Futebol e das Jornadas Esportivas aqui da emissora. O jornalista Kleber Grabowska e o ex-atleta técnico futsal, o Choco. Boa noite, sejam bem-vindos. Obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. Tudo bem, boa noite. Obrigado pelo convite. Daqui a pouco a gente já fala, porque a gente vai dar uma olhada em como andam as copinhas de futebol de base. Neste momento, o Inter joga contra o Palmeiras, pela semifinal da Copa Santiago. E às 9h é a vez do Grêmio e Juventude se confrontarem por uma vaga para as finais da competição, domingo às 10h da manhã. Tudo com transmissão da TVE, que amanhã, no mesmo horário, começa a veicular o Grenal, que define a Copa São Paulo. O Grêmio vai em busca de um título inédito. Em 1991, o Tricolor também chegou à final da Copinha, mas acabou derrotado pela portuguesa de Desportos. Na semifinal deste ano, o time gremista confirmou o seu favoritismo ao vencer o Oeste. Gol de Elias aos 34 minutos do segundo tempo. Já o Inter garantiu nova presença na final após bater o Corinthians, maior vencedor da competição, por 3 a 1. Tetra campeão da Copa São Paulo, o Colorado chega à sexta decisão, mas desde 1998 não levanta a taça. Três times do Rio Grande do Sul, dois de Santa Catarina, um de São Paulo e um do Rio de Janeiro, foram os campeões da 15ª edição da Copa de Futebol Cidade Verde. O torneio, um dos mais tradicionais do país nas categorias de base, foi disputado em três coroas no Vale do Paranhana. O clube gaúcho Progresso esteve em destaque. Levantou a taça em duas categorias, sub-13 e sub-17. Este ano, o evento reuniu mais de 3 mil jogadores, representando 164 times de seis estados brasileiros. Após 323 jogos, o quadro de vencedores ficou assim. Sub-10, quem levou a melhor foi o Boa Vista do Rio de Janeiro. Sub-11, Palmeiras de São Paulo. Sub-12, Havaí de Santa Catarina. Sub-13, Progresso do Rio Grande do Sul. Sub-14, Ivoti, também gaúcho. Sub-15, Casalar de Santa Catarina. Na sub-17, de novo, Progresso do Rio Grande do Sul. E na sub-19, o campeão foi o Igrejinha, também aqui do estado. E em Alegrete, na fronteira oeste do estado, prossegue a fase de classificação do 40º Encontro de Futebol Infantil Pan-Americano. Doze clubes participam da competição. Grêmio, Internacional e Juventude são os representantes gaúchos. Neste domingo à noite, tem Grenal. Pelo EFIPAN, já passaram grandes craques do futebol mundial, como Ronaldinho, Neymar, Teves, entre outros. O campeonato termina no dia 2 de fevereiro. Bom, e na Copa Santiago, que você tem acompanhado aqui na TVE, a dupla Grenal está nas semifinais. Neste momento, estão jogando Internacional e Palmeiras. E a partir das 9 horas da noite, tem duelo gaúcho entre Juventude e Grêmio. Os vencedores se enfrentam, então, domingo às 10 da manhã, é claro, em transmissão ao vivo da TVE. Choco, Kleber, falar sobre os quatro adversários, os quatro times que estão disputando essas semifinais. Quem chega, o que dá para adiantar para a gente? Choco, Kleber? Para mim, a tendência, Marcelo, é uma final entre Grêmio e Palmeiras. Tanto que cada um foi o campeão da sua chave. E nessa fase de classificação, o Grêmio foi o time que sobrou. O time que mostrou o melhor futebol. A partida contra o Havaí foi uma partida de afirmação do time do Grêmio. O Internacional é uma agorizada que está promovida para essa temporada. Então, o time do Grêmio é mais rodado. O Juventude é uma grata surpresa. Sempre foi um clube formador. E o Palmeiras tem um bicampeonato mundial. E é um time que cresceu muito ao longo da competição. E eu vejo, assim, na formação, na formatação do time do Grêmio, uma semelhança muito grande com o Palmeiras. Dois zagueiros muito bons. Dois volantes que jogam nas duas intermediárias. E o Grêmio tem uma dupla de ataque muito boa. E eu não vejo isso no Palmeiras. Talvez essa seja a vantagem do Grêmio. O Palmeiras tem apenas um dos atacantes como decisivo. Choco. Eu concordo com o Kleber. Eu acho que essas duas equipes, tanto o Grêmio e o Palmeiras, que foram líderes das suas chaves, estão fazendo um belo campeonato. E com esses jogadores que estão fazendo diferença, que é a dupla de zaga, a dupla de volância. E o Grêmio tem o centroavante e o Léo Fenga, que é um jogador diferenciado que está fazendo um excelente campeonato. E o Palmeiras tem o Luan, que é o seu atacante pelo lado esquerdo, que tem uma força muito grande. É um jogador que eu acho que é o goleador agora da competição. Vocês falaram alguns nomes. Esses são os nomes que dá para se dizer assim, que a gente vai ouvir falar? Por exemplo, passaram craques ali pela Copa Santiago. São nomes que dá para se dizer que se destacaram, a gente vai poder ouvir assim. São craques que se destacaram? Ou tem outros nomes que também passaram? O Santos tem um jogador que eu xodoro a torcida, chamado Patati, que é um jogador que jogava com a chuteira muito grande e aí ficou meio que sapato de palhaço. E aí ganhou o apelido de Patati e o apelido pegou. É um jogador de 16 anos, driblador, um jogador que no individual se destaca e não é titular. Foi reserva durante praticamente toda a competição. Do Santos, que tem essa característica formadora, eu vejo o Patati. O Internacional ainda não mostrou assim um grande jogador também, porque é a primeira temporada dessa turma no Sub-17. O destaque do Internacional no Sub-17, lá em Santiago, seria o Praxedes. O Santos, o Praxedes está jogando tanta bola que já subiu para o time que está jogando a Copa São Paulo, já está promovido. Então, esse Internacional está amadurecendo. E no Grêmio, a gente escolheu, eu e o Choco a gente concordou em relação a isso, o Léo Fenga, que é um jogador da linha de armação, que é direito e joga pelo lado esquerdo, para mim foi, para a gente, foi o destaque dessa primeira fase. E em termos de qualidade e individualidade, eu vejo o Grêmio e o Palmeiras à frente dessas equipes, né? E por isso que a gente está colocando um certo favoritismo. E tem uma atração especial em relação à artilharia, né? O Grêmio tem um centro-abande colombiano que foi trazido ano passado, o Kevin, que é muito bom e tem uma característica parecida com o destaque do Palmeiras, que é o Luan Sandor, jogadores de força, de velocidade e de qualidade técnica. Eu acho também isso, Choco. Sim, sim, eu concordo com o Kleber. A gente tem comentado muito isso, que esses jogadores, eles têm se destacado pela qualidade deles. E no Internacional, eu coloco um jogador, não porque é filho do Tinga, mas o Davies... O TV é o filho do Tinga, né? O Davies, todas as vezes que tem entrado nos jogos, tem dado, feito uma diferença na partida. O Inter estava empatando um jogo, ele entrou faltando 5, 6 minutos, fez o lanche do gol, e o Inter acabou vencendo a partida, eu acho que foi contra o Santos, né? Foi, não sei, o jogo da estreia contra o 3 de fevereiro. 3 de fevereiro. E aí, depois, no Grenal, o Inter estava perdendo de 1 a 0, com a entrada dele no jogo, ele fez o lance que originou a falta, e o Inter acabou empatando naquela falta que bateu na trave, e o oportunista do jogador fez o... Então, eu sinto esse jogador porque joga fácil, joga num toque só, como joga o Patati, que a gente estava comentando, que é um jogador que joga muito fácil, a bola chega, ele já está sabendo o que fazer com a bola. Então, é... Mas, são meninos, né? Estão começando, que nem o Kleber falou, 16 anos estão chegando nessa Copa aí para pegar experiência. Então, é... Mas, a gente fala, quando chega um time de camisa nessa fase, a gente tem que respeitar. Maravilha. Bom, amanhã tem Grenal na decisão, na tradicional Copa São Paulo de Futebol Juvenil. O que dá para dizer dessa final? Kleber, Choco... Vai, hein? Vai, vai. Eu acho que é uma afirmação do futebol gaúcho em termos de categoria de base, né? Porque a gente vê o Grêmio conquistar a Copa Ipiranga em dezembro, o Internacional conquistando o Campeonato Brasileiro de Aspirantes, a gente está vendo o Inter e Grêmio fazendo uma excelente campanha no torneio de Santiago. E a categoria de base do Grêmio, ela está revelando, né? E amadurecendo e produzindo. Está no ciclo perfeito, né? Revela e projeta para o time de cima. E o Internacional está meio que retomando essa produção, né? As últimas temporadas do Internacional não foram tanto de aproveitamento da base. E, para mim, por isso, a presença do Inter na final é uma surpresa. Do Grêmio, a gente já esperava que fosse longe. E o caminho do Internacional me pareceu até mais difícil. Eu não esperava que o Internacional vencesse da maneira como venceu o Corinthians. Até poderia ser, na minha projeção, uma vitória heróica do Internacional, mas foi ao natural. Choco. Eu concordo com o Klebre. Eu acho que o Inter, em termos de Inter e Grêmio, um puxa o outro, né? Então, como o Grêmio vem há bastante tempo revelando os jogadores, a sua base muito forte, eu creio que o Inter, com essa chegada também na final da Copa São Paulo, vai credenciar alguns jogadores e vai promover algum desses meninos aí para chegar na equipe profissional. Pô, maravilha. Lembrando que todos os ingressos estão esgotados, né? Então, você já vai pegar fogo. Bom, transmissão da Copa Santiago aqui na TVE e da Copa São Paulo também, amanhã aqui na TVE, a partir das 10 horas da manhã. Acho que é... É, no domingo às 10 da manhã. Poderemos ter dois grenais decisivos. Poderemos, né? Com certeza. Choco, Kleber, obrigado aí pela gentileza. Boa noite. Boa noite. Eu que agradeço. Até a próxima. TVE Esportes vai para o intervalo, a gente volta a falar, daqui a pouco a gente volta a falar sobre Karatê, os destaques da semana, é a agenda esportiva. Fica aí que a gente já volta. Estamos de volta com TVE Esportes e agora a gente vai falar de um esporte que a partir do mês de maio se torna olímpico, é o Karatê. E entre as maiores forças nacionais do esporte, a modalidade no Rio Grande do Sul tem uma característica especial. Cerca de 50% dos praticantes federados são oriundos de projetos sociais. E um deles, da Restinga, é o detetor do título estadual há 12 anos, o CPIJ, que é o Centro de Promoção da Infância e Juventude. O treinador da equipe é o Charles de Moura Mikzarek, que está com a gente aqui no estúdio. Boa noite. Seja bem-vindo. Obrigado. Boa noite. Boa noite. 12 anos. Qual é a explicação para esse legado, dá para se dizer, né? São 12 anos. Pois é, nem eu sei explicar bem, assim. Eu digo que uma coisa que a gente aprende, que nós somos uma entidade católica, né? E que tudo a gente tem que fazer com amor e dedicação. E eu estou lá na instituição já há 16 anos. E em 2007 foi a primeira vez que a gente participou do estadual, a gente já foi vice-campeão. E aí em 2008 a gente acabou ganhando. E eu digo, acho que esses 12 anos foi um trabalho muito árduo, assim, muito dedicado dentro da comunidade. A gente conseguiu fazer com que o Karatê se expandisse demais e a comunidade abraçou a gente. E a Gurizada também quis mostrar. Então a gente nunca lutou por lutar uma medalha, mas sim para mostrar a força da comunidade da Restinga, que infelizmente tem arranhado um pouco devido às coisas não legais que apresentam lá, né? E a gente sempre teve essa imagem dentro da nossa equipe de levar a boa imagem da Restinga para fora. Isso é um dos reflexos. Isso eu acho que é um dos... Do trabalho realizado. Do trabalho realizado, porque a gente tem muita dificuldade para construir esse trabalho. Nós, por muitos anos, não tínhamos tatame, nós não treinamos com kimono, nós não temos nenhuma proteção, a não ser as proteções que eu tenho que usar só no campeonato, porque se eu usar para treinar, elas vão chegar no campeonato totalmente estragadas, né? E a gente tem a dificuldade que muitos dos meus alunos só treinam duas vezes por semana, outros uma, né? Então, a gente tem que fazer assim, toda essa adversidade virar em resultado. Então, o resultado é aquela dedicação máxima no tatame e é saber que a luta só acaba quando o juiz disse que terminou, né? Quantos são atendidos? Nesses 16 anos que eu estou lá, só o Karate já teve quase 10 mil alunos. 10 mil alunos em 16 anos. Mas, hoje em dia, que treinam comigo, dá uma média de uns 300, 350 alunos. Mas eu já tenho um outro aluno meu que dá aula numa outra unidade nossa, que eu acho que ele atende uma média de 50 alunos. Essa outra unidade é onde? É, dentro da Ristinga também. Dentro da própria Ristinga. E treinando entre eu e ele, mas eu já tenho outros alunos que foram formados dentro do projeto e alguns trabalham em particular, dando aula em academia, outros dão aula em outras ONGs e acabam mantendo ainda a filiação com o CPJ. E aí toda essa galera acaba indo para os torneios representar a comunidade da Ristinga. E tem justamente isso, né? É o desenvolvimento pessoal, é o desenvolvimento, né? É a inclusão social, né? Dentro dessa comunidade, né? É, eu digo muito que o Karate, a gente olha às vezes ele como um esporte só. Ou só como uma luta. Mas não, ele também é um curso profissionalizado. Porque quando tu chega a faixa preta, tu pode administrar a aula, tu pode dar aula em academia, tu pode dar aula em clubes, tu pode dar aula em ONGs para resgatar a criança. E tu dando aula em ONG, tu entra como educador social. Então eu tenho grandes exemplos, assim, ó. Hoje a minha chefe na instituição, ela é uma aluna minha, que eu formei ela a faixa preta, eu acabei colocando ela dentro da instituição para dar aula de Karate, ela fez faculdade de pedagogia e hoje ela é a coordenadora pedagógica da instituição. Olha que maravilha. Então o Karate, ele serve como uma ferramenta de incentivo para que a criança ou adolescente estude e tenha uma profissão, né? Então ele é protagonismo, é um protagonismo que eu digo amplo, que não é só esportivo, mas sim também profissional, né? E tem mais agora esse incentivo que é o Karate se tornando o Olímpico, né? Isso foi maravilhoso para a nossa arte marcial. Porque agora as grandes mídias, todo lugar vai ser falado do Karate. Hoje eu estava vendo até nos videogames, já estão falando do Karate. O novo jogo do Mario Bros já tem Karate. Então tu imagina as criancinhas pequenininhas jogando, elas já vão querer vir treinar. Então eu acredito que vai dar um up muito grande para a arte marcial em todo o mundo. Bom, nos Jogos Olímpicos, as modalidades, como é que será a questão da... São quatro modalidades de competição, né? Catar individual, catar por equipe, que é três ao mesmo tempo fazendo os movimentos sincronizados. Luta individual e luta por equipe, que são cinco contra cinco, né? Nas Olimpíadas não vai ter as modalidades de equipe, vai ser somente as modalidades individuais. Vai ser a modalidade de catar e três modalidades de peso só de luta. Então serão somente três pesos de luta. São só três pesos? Pesos de luta, é. Isso acabou deixando mais difícil para alguns atletas, porque as categorias mais pesadas foram unificadas e as duas categorias mais leves se tornaram uma só. A menos de 60 e a menos de 67, elas acabaram se tornando a menos de 67. Então ficou bem difícil para chegar. E é só os dez melhores do mundo, em cada uma, que vão poder competir os jogos. E no Brasil? A gente tem alguns atletas que têm chance. Douglas Brose tem chance. O Diego Santos, numa luta acerrada para tentar chegar nas Olimpíadas, não sei se ele vai ter tantas chances assim. A Valéria Kumisaki é outro grande nome nosso. Eu acredito que o Douglas Brose e a Valéria Kumisaki talvez consigam chegar. Mas é como eu disse, é dez no mundo, em cada categoria. Então imagina, são 188 países federados. É bem difícil para chegar nos Jogos Olivos. Isso ocorre de que maneira? São eliminatórias? Como é que está sendo realizado? É um ranking mundial. Por meio do ranking mundial. Isso, tem vários torneios mundiais onde o atleta vai medalhando e ele vai ganhando um ponto, pontuação. Então os dez melhores ranqueados do mundo, esses terão a participação nos Jogos Olímpicos. Maravilha. Bom, no Rio Grande do Sul, o que dá para dizer o esporte hoje aqui no Estado? Olha, eu não digo nem só hoje. Eu digo desde a criação lá do projeto que teve na Federação Gol, chamado Karate Lendo Esporte, em 2003, ali deu uma alavancada muito grande para o esporte. Aqui não? É, porque antigamente nós não tínhamos tantos praticantes. E aí no momento que tu leva para a periferia e disponibiliza isso de graça, aí deu aquele, a federação acho que triplicou o número de federados naquela época. Hoje se manteve um equilíbrio, porque em algumas regiões o projeto acabou, em outras se manteve, né? Então eu acredito que para nós aqui o Karate está sendo muito grande na questão de participação de pessoas. Pô, maravilha. Charles de Moura Mikuzarek, Karateca. Obrigado pela tua presença e gentileza com a gente aqui. Uma boa noite. Boa noite, obrigado, hein? Muito obrigado, obrigado. E tem Karateca gaúcho no pódio e buscando vaga nas Olimpíadas do Japão este ano. Acompanhe nos destaques esportivos da semana. Bicampeão mundial de Karate, quarto colocado no ranking olímpico e líder do ranking brasileiro, o gaúcho Douglas Brozzi conquistou medalha de prata na categoria Kumite até 60 quilos do Karate 1 Série A Santiago no último final de semana no Chile. A competição é uma das etapas da Liga Mundial e conta pontos para o ranking. O confronto terminou sem pontuação e a arbitragem decidiu em favor do adversário, Alpesbay Kaiser, do Cazaquistão. Outro brasileiro, Breno Teixeira, da categoria até 75 quilos, também ficou com a prata. Na luta por uma vaga direta, a estreia da modalidade nos Jogos Olímpicos em maio no Japão, Brozzi está na França para a disputa do Paris Premier League. Um dos mais tradicionais eventos do Karatê internacional, a competição vai reunir mais de 700 Karatecas de 92 países. Balneário Pinhal, no litoral norte, recebeu no último fim de semana a primeira etapa do Campeonato Gaúcho de Skate de 2020. Skatistas das categorias mirim, iniciantes, amador e feminino mostraram o seu talento na reformada pista do município. Este ano, o Skate Street será uma das novas modalidades olímpicas nos Jogos de Tóquio. A apresentação dos jogadores, comissão técnica, diretoria e ainda o começo das avaliações médicas e físicas marcaram o início da pré-temporada do Atlântico de Erestim, uma das principais equipes de futsal do estado. O técnico Giba ganhou seis reforços, entre eles o fixo Grilo, que está de volta ao clube. Foi muito vitorioso aqui, também fiz parte de várias conquistas do clube. Espero que em 2020 não seja diferente, que a gente consiga alcançar nossos objetivos. Claro, com os pés no chão, com muito trabalho, como sempre foi no Atlântico, mas acho que o elenco que foi formado é muito forte e a gente vai em busca de todas as conquistas possíveis. Campeão da Taça Brasil e da Liga Gaúcha no ano passado, o primeiro grande teste do Atlântico em 2020 será a Supercopa, entre os dias 19 e 22 de março em Erechim. Futebol versus esporte amador, futebol fitness, a consolidação do futebol no Rio Grande do Sul. Bom, esses são alguns dos temas de reportagens e artigos da edição 59 da revista 100% Esporte, que está comemorando 20 anos de atividades. Bom, mais detalhes a gente vai saber agora com o Vinícius Leal, que é editor da revista. Boa noite e boa noite, Vinícius. Seja bem-vindo. Obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. São 20 anos com esse trabalho, Vinícius. 20 anos de caminhada, de estrada. Parece que foi ontem que o meu sócio, meu grande parceiro, o Vinícius Caster, teve a ideia, a iniciativa do Jornal 100% Esporte. Logo em seguida, fui convidado a fazer parte. A gente transformou em uma agência de marketing esportivo e o formato jornal passou a ser revista. e sempre mantendo o foco no esporte amador, na atividade física e mais ainda fomentando o nosso mercado, já que o nosso principal leitor são profissionais, gestores do esporte, os praticantes também, mas principalmente os profissionais quem faz o esporte, atividade física acontecer. Então, a distribuição é gratuita, né? É isso mesmo. Distribuição gratuita, Marcelo, em academias, em clubes, em quadras esportivas, nos eventos da área. A edição na internet também é gratuita, então a gente tem um alcance bem grande na internet também, com uma média de 6, 7 mil leitores por edição na internet e a tiragem de 3 mil exemplares na edição impressa. São 3 mil exemplares distribuídos em... Principalmente em Porto Alegre, região metropolitana. Principalmente em Porto Alegre. Mas também chega. Chega para o interior. Chega alguma coisa no interior também. Chega onde tem que chegar e cada edição também a gente trabalha uma distribuição estratégica, né? Eventualmente a gente fala de preparação física, uma matéria de capa, daqui a pouco a gente está falando de dança, está falando de balé. Então, com isso, a gente já faz uma distribuição estratégica. E é justamente isso, né? O foco da revista, ela não é tanto o futebol. Muitas vezes, o futebol, ele é uma das modalidades, um esporte que é muito falado nos meios de comunicação, né? É verdade. Mas o foco dela não é só o futebol. Quando fala de futebol é de outra maneira, né? Exatamente. É outro foco do futebol. Mas principalmente outros esportes que também tem que ter a sua importância, né? Exatamente. Que trazem alegrias também, né? Formam atletas, formam profissionais. Sem dúvida. Eu estava comentando a origem, né? Foi através do meu sócio que é profissional de educação física. Eu sou administrador de empresas e ambos somos especialistas em marketing esportivo. Mas eles... E nós sempre fomos apaixonados por futebol, envolvido com o nosso clube, com torcida organizada quando a gente era moleque. Recentemente a gente manteve por oito anos uma filial no Rio de Janeiro. E a gente sempre de uma forma ou outra... Alguns projetos, já que o 100% Esporte é uma agência de marketing esportiva, alguns projetos são com a dupla Grenal, já tivemos projetos com o Grêmio, com o Inter. Hoje a gente tem um projeto muito legal com a Federação Gaúcha de Fuxal. Mas lá atrás a gente já percebia essa lacuna, que a gente vive uma monocultura esportiva no Brasil, que é tudo voltado para o futebol. E com isso a gente não só não tem um espaço na mídia adequado à nossa demanda, como muitas vezes a gente deixa de formar atletas, deixa de formar cidadão e a gente tem uma perda e um impacto social e econômico muito grande com isso. Justamente. Bom, Vinícius, pessoal, relembrando, para saber mais sobre a revista, ter contato com ela no meio digital de que maneira? 100% esporte.com.br 100% de que maneira? O 100 numeral 100% por extenso esporte.com.br Maravilha. E lá, além das edições online da revista, das edições anteriores, os nossos contatos, tem os serviços que nós prestamos enquanto agência para atletas, para entidades esportivas, a gente atua com leis de incentivo, promovendo eventos, enfim, tem uma gama de serviços que nós prestamos também e está tudo bonitinho lá no site. Maravilha. Vinícius Leal, editor da revista 100% Esporte. Obrigado pela gentileza com a gente. Eu que agradeço, Marcelo, e parabéns à TVE, a iniciativa de vocês que estão não só junto conosco, mas com todo mundo que faz parte do esporte amador, da atividade física. É uma iniciativa muito legal esse espaço que vocês mantêm e que tenham cada vez mais sucesso. Certamente. obrigado pela tua gentileza. Boa noite. Boa noite. Acompanhe agora as dicas da agenda do TVE Esportes. Velejadores do Veleiros do Sul estão disputando os campeonatos brasileiros das classes 420 e Snipe. Três duplas do clube porto-alegrense participam da competição de 420 que acontece no Iate Clube do Rio de Janeiro. São elas Letícia Santos e Thaís Quevedo Pedro Miller e Pedro Amini Guilherme e Germano Becker. Já nas águas da Bahia de Todos os Santos Adriano Santos e Larissa Siqueira assim como Ader e Adrion Santos competem no Brasileiro da Snipe. Durante a competição foi anunciado que o Veleiros será a sede do campeonato de 2022. Os eventos terminam neste sábado. Cuidado a largar! Mais de 3 mil corredores estão inscritos para encarar neste sábado os 82 quilômetros da 16ª Travessia Torres Tramandaí. A TTT é uma prova tradicional do calendário gaúcho de corridas de rua. Os atletas largam às 6h30 da manhã da Casa Estação Verão do Sesc que fica na Avenida Beira Mar esquina com o desembargador Vieira Pires em Torres e percorrem pela praia os 82 quilômetros até próximo a Guarita 136 junto à Barra de Imbé. Quem não tiver fôlego pode disputar a prova na modalidade trote percorrendo 5 quilômetros desde o farol de Capão da Canoa até a plataforma de Atlântida. Fim de semana para torcer por um gaúcho nas 24 horas de Daytona nos Estados Unidos. Matheus Leiste piloto de Novo Hamburgo de 21 anos estreia na tradicional corrida de resistência disputada em Daytona Beach na Flórida. Ele vai dividir o Cadillac número 85 com outros três pilotos. O protótipo da equipe GDC Miller Motorsport está inscrito na DPI a categoria dos carros mais potentes e velozes. Nos últimos dois anos Leiste correu na Fórmula Indy. E o TV Esportes de hoje está chegando ao fim mais esporte aqui na TV neste final de semana logo mais a partir das nove da noite tem Grêmio Juventude pela semifinal da Copa Santiago no sábado às dez da manhã tem Grenal decidindo a Copa São Paulo de Futebol Júnior e no domingo no mesmo horário a TVE transmite a grande final da Copa Santiago. TVE Esportes volta na próxima sexta-feira para falar de futebol americano Rápido e Arco e Flecha. Até lá uma boa noite bom final de semana. Tchau! 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 Tchau!